O dia terminou, e no lugar do sol brilham as estrelas. A noite chegou, mas Deus continua trabalhando ao nosso favor. E de tudo que vivemos e vencemos no dia de hoje, só nos resta agradecer. Nem tudo saiu como esperávamos, talvez até algumas decepções. Mas que Deus nos conceda uma noite de descanso, e que as nossas forças sejam renovadas. Que a paz seja o nosso travesseiro, e que o amor de Deus seja o nosso cobertor. Que a fé e a esperança estejam conosco ao amanhecer. Não devemos nos preocupar com os problemas de amanhã, pois só tiram a nossa paz de hoje. Precisamos confiar em Deus e deixar tudo em suas mãos. Porque Ele fará o melhor para cada um de nós. Boa noite.